Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gilvane, sou professora da área de gestão e negócios, analista de perfil comportamental, e hoje eu vou trazer mais um tema aqui para a gente estar estudando. Esse tema de hoje será complementar o tema da aula passada, a respeito do desenvolvimento de aprendizagem contínua. Então, se você não assistiu ainda, eu faço o convite para você assistir, tudo bem? Bom pessoal, na aula do vídeo anterior, eu falei com vocês sobre o desenvolvimento da aprendizagem contínua, o Lifelong Learning. Esse conceito de aprendizagem contínua, ele foi apresentado no relatório Educação, um tesouro a descobrir da Unesco. E ele parte do princípio de que o modelo tradicional de educação, que se limita aos sistemas escolares formais, tradicionais, que vai do ensino básico à pós-graduação, já não são suficientes para preparar as pessoas e mantê-las atualizadas, competitivas e produtivas para esse novo cenário que a gente tem, tá? Veja bem, eu não estou dizendo que não é válido a educação tradicional, pelo contrário, tá? Eu estou dizendo que ela não é suficiente para poder te deixar preparada e competitiva. No entanto, ela é extremamente necessária. E por que isso, pessoal? Porque não basta mais o diploma único, tá? A gente sabe que o cenário hoje, ele exige muito mais conhecimentos do que só a educação regular. Nesse sentido, investir na aprendizagem contínua significa estimular a maneira proativa e permanente de desenvolvimento pessoal e profissional, a partir das mais diversas experiências de aprendizagem. O ser humano aprende o tempo todo, porque só assim é possível enfrentar esse mercado competitivo de trabalho e a realidade dinâmica, incerta que vivemos. Já não basta o profissional ter o domínio de uma única função. Antes, como que funcionava? Geralmente, você fazia uma graduação, depois fazia uma especialização ou uma pós-graduação e essa formação te garantia 10, 20, às vezes até 30 anos no mercado. Hoje, não é mais assim, tá? Hoje, uma multiplicidade de saberes é necessária para você permanecer competitivo e ativo nesse mercado dinâmico. É preciso um processo de formação contínuo que ajude a desenvolver um conjunto de habilidades pessoais e profissionais para que você possa lidar com os desafios do ambiente corporativo e do mercado de trabalho. Esse conceito de aprendizagem contínua, ele se baseia em quatro pilares fundamentais. E é esses quatro pilares fundamentais que é o tema da nossa aula hoje, tudo bem? Vamos lá, para o primeiro pilar, aprender a conhecer. É necessário reter o conhecimento adquirido e, para isso, é importante ter prazer pelo assunto. Quando temos interesse pelo que estamos estudando, conhecendo, passamos a exercitar a memória e a atenção, multiplicando o saber. Isso é possível quando combinamos o aprendizado de cultura geral com estudos mais aprofundados. E é claro, pessoal, não podemos esquecer de abrir espaço para novos conhecimentos por toda a vida. O segundo ponto, aprender a fazer. Sabemos que a teoria é fundamental para o processo de aprendizagem. É a nossa base, é o nosso alicerce, mas é necessário a ação. Eu sempre digo para os meus alunos que é conhecimento mais ação. Não só conhecimento, não só ação sem conhecimento. É conhecimento e ação. É por meio da prática que vamos exercitar o que aprendemos, até que esse novo conhecimento se torne um hábito. Sendo assim, é preciso realizar tarefas que desenvolvam as habilidades comportamentais. Bom, vamos para o terceiro e mais desafiador dos itens. Aprender a conviver. Nós, seres humanos, temos muito a aprender uns com os outros. E por esse motivo, sabemos que se relacionar é fundamental. E para isso, é preciso saber lidar com as adversidades, entender a percepção do outro, aprender a resolver conflitos. A gente experimenta, acerta, erra, seleciona, gerencia aqui, adapta-se ali, ali, se reorganiza e ressignifica informações, experiências e assim vamos construindo conhecimentos novos. Nessas trocas interpessoais, precisamos conhecer e compreender os outros e a nós mesmos. Trabalhar dificuldades, desafios, tensões, saber lidar com opiniões e modos de percepção e atuação diferente, possibilidade de limitações, vivenciar riscos e desafios, criar novas condições de relacionamento, de se relacionar, de se entender. Como eu disse, esse item é talvez o mais desafiador. Aprender a conviver. Vamos agora para o quarto. Bom, o quarto é aprender a ser, tá? O desenvolvimento humano é um importante pilar de conhecimento e aprender a ser está relacionado com o aprender a conhecer o mundo que nos rodeia. Aprender a conhecer o nosso entorno, ser capaz de elaborar pensamentos autônomos e críticos, de formular nossos próprios juízos de valor, a poder decidirmos por nós mesmos e saber agir nas horas que sejam necessárias ou em diferentes circunstâncias da vida. Estudar coisas novas e sermos disruptivos, inovadores, ou seja, pensar fora da caixa. Além do nosso aprimoramento, contribuímos com a sociedade por meio de ações mais assertivas. Então, é preciso estimular todo esse potencial de saberes que está em nós. E é isso que enriquece, pessoal, a vida pessoal e profissional. Aprender coisas novas é uma forma de aumentar o nosso valor. Se pensarmos na vida profissional, pode ser a diferença entre uma promoção ou não. Uma coisa é certa. Todo aprendizado gera valor. E aplicado em conjunto com os nossos objetivos, ganha ainda mais destaque e força. Então, eu faço um convite para vocês. Não desperdiciem tempo, que é hoje um dos recursos mais valiosos que temos e muito disputado. Invista em você. Desenvolva conhecimentos, habilidades e aptidões. Seja um eterno aprendiz. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!